E aí pessoal, Davi Colecionáveis aqui trazendo mais um vídeo aqui pro meu canal Bom, hoje o vídeo vai ser desse review aqui Esse review do Stuntropper do episódio 7, né? Do gelo, né? Do gelo que vocês que não sabem é do episódio 7 Despertar da Força, né? Ele vem com alguns acessórios só, né? Com poucos acessórios na verdade, mas bom Falando um pouco dele Pra quem não sabe, nos filmes antigos, Stuntropper do gelo Usava tipo um lenço assim no rosto E um capacete um pouco diferente Acho que é praticamente o mesmo, só mudou a máscara, né? Que é melhor a máscara Bom, o visual dele tá bem diferente Eu não tenho o clássico aqui desse pra fazer a comparação Então eu vou fazer uma comparação desse Stuntropper aqui Que é o Stuntropper, se não me engano, do episódio 4 De quando ele aparece lá pra interrogar o Luke ou Biwan O Biwan usa o poder da força Ele tá aqui com o negócio, é bootleg Tá? Mas é bem legal essa figura E essa figura aqui é a figura dos novos Stuntroppers Antigamente o capacete era bem chato assim Mas agora tá com o capacete bem legal Esse aqui é um Stuntropper bem maneiro Bem maneiro mesmo No episódio também vai ser o review dele Mas talvez amanhã saia o review dele Bom, continuando aqui com ele Vamos passar para o foco principal Bom, ele vem com esse rifle aqui Esse rifle que é um novo rifle, né? Que eles usam Tá muito legal Tem esses negócios aqui Essa armadura aqui, essas luvas Ele tem essa mochila aqui que sai Infelizmente é o único acessório que ele vem Além do rifle que tá preso na mão Bom, em termos de articulações Ele tem articulação na cabeça Tá um pouco dura também Bom, ele tem articulação no tronco Ele gira totalmente Bom, eu não mexer muito E articulação no braço Ele faz isso Ele gira Só não tem articulação no cotovelo Que eu achei que ele deveria ter Nem na mão, nem nos pés Nem no joelho Inclusive isso daqui dá pra ver um pouquinho as listras Essas coisas assim Bom, galera, então foi isso Espero que vocês tenham gostado Curtam e se inscrevam no meu canal Até mais, galera Até mais Fui E aí E aí E aí